Este é Pablo Ronaldo Coelho dos Santos, de 23 anos. Pai de um filho de 3 anos de idade, trabalhava como operador de caldeira para uma empresa da cidade de Pradópolis, São Paulo. A trabalho, o jovem veio para o interior de Mato Grosso junto de seu primo e há dois meses prestavam serviços no município de Novo Ibiratã. Pablo gostava de festas. Este é o último vídeo registrado de Pablo. Dançando e feliz. Foi possivelmente este vídeo que tenha provocado a fúria de integrantes de uma facção criminosa que atua em Novo Ibiratã. Investigações apontam que foi por causa de um sinal feito com as mãos foi suficiente para serem confundidos com integrantes do PCC, primeiro comando da capital. No outro dia após a festa, os dois foram sequestrados, torturados e, a caminho da execução, o primo conseguiu fugir, mas Pablo continua desaparecido. O delegado da Polícia Judiciária Civil que conduz o caso esclarece que Pablo e o primo estavam em um bar quando o bandido, supostamente do Comando Vermelho, sequestraram os dois e fugiram utilizando o veículo Uno de cor preta. Na quinta-feira, que antecedeu o feriado do dia 21, ou seja, dia 20, a Polícia Civil recebeu uma denúncia dando conta que duas pessoas estavam desaparecidas e estavam na mão de integrantes de uma facção criminosa e iriam ser submetidas a um tribunal no qual seria decidido pela morte ou não. Essa foi a informação que chegou para a Polícia Civil de início. Imediatamente, uma equipe nossa aqui de Sorriso se deslocou para Nova Ubiratã, um policial de folga nosso aqui de Sorriso, com a viatura da Homicídios, foi para lá e, com o apoio do plantão de lá, fizeram diligência junto com a Polícia Militar de Nova Ubiratã e conseguiram localizar uma das pessoas que estavam sequestradas. Essa pessoa repassou informações às equipes, dando conta do cativeiro, local onde eles ficaram sequestrados durante um longo período, foram quase 24 horas. Entre a captura, no momento em que foram sequestrados, a noite toda eles ficaram sob o domínio da facção, sendo torturados, queriam que eles confessassem que eram integrantes de uma outra facção criminosa que atua no estado de São Paulo, mas eles não eram faccionados. Foi um equívoco, um erro. E, diante disso, esse indivíduo que conseguiu foragir informou para os policiais civis e militares onde era o local. Os policiais foram ao local, adentraram a residência e, naquela residência, encontraram drogas, arma, uma arma de fogo e também documentos de uma das vítimas. Em posse de novas informações, com reforços, a polícia foi até o possível local, cerca de 40 quilômetros de Nova Ubiratã, onde supostamente estariam Pablo e os sequestradores. Lucas Dourado da Silva, de 31 anos, um dos sequestradores, estava escondido na mata e foi baleado pela polícia após apontar uma arma em direção aos policiais. Ele foi socorrido, mas não resistiu. Nas proximidades, também foi encontrado o carro abandonado que foi utilizado no sequestro das vítimas. Dentro do carro, havia sangue. Nós fizemos uma coleta biológica de sangue, visando comparar com o sangue que foi localizado dentro de um veículo que supostamente foi utilizado para o sequestro das vítimas. Então, a genitora do sequestrado forneceu esse material para nós e vamos fazer a comparação. A polícia solicitou ao Corpo de Bombeiros uma busca com o auxílio de um cão farejador, homologado para encontrar vestígios de restos mortais. Mas, sem sucesso. A gente trabalhou, a gente bateu área para ajudar, como eu falei, auxiliar a polícia a falar se existe o odor cadavérico, existe, vamos dizer assim, mas informar o corpo da pessoa que está sendo procurada. O que pode ser confirmado, pelo menos, é que o rapaz não está ali naquela parte. Exatamente. A gente pode confirmar que os locais que a gente bateu, o cão não indicou aqueles locais como um possível local que tem acontecido o fato e deixado o corpo. Quanto de área, mais ou menos, foi a procura? A gente fez, no domingo, a gente fez três locais e dois locais foi bastante grande. A mãe de Pablo, que veio para Nova Obiratã, falou com a nossa equipe e faz um apelo. Foi por causa de um vídeo que ele fez, em que ele fez um gesto com as mãos, brincando. E imaginaram que ele fosse de uma facção rival. Porém, meu filho nunca fez parte de nada nesse sentido. Eu peço, agradecidamente, se alguém vir, se alguém souber, em alguma pista, avisa a polícia. Ou ajuda ele, pede para ligar para casa. Eu fui aí, fui com a congregação, eu fiz o teste genético. Mas não pude ficar, eu moro muito longe. Por mim, eu ficava procurando meu filho, mas não tive como. Por isso eu peço, coração, para quem for mãe, para quem for pai, me ajuda. E se você, que levou meu filho, tiver me lido agora, por favor, me devolve ele.